MÚSICA 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 Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros? Eu sou o Leandro e vocês estão no canal MENES PONTO CAR Meus queridos, trouxemos esta bela miniatura da Mercedes escala 1x24 olha só que bacana e ela é de 1963 ela é Mercedes Ben 230 SL olha só que bacana lembra um pouco da que eu tenho aí da escala 1x18 lembra um pouquinho mas claro ela é diferente o farol e tudo mas a roda é bem parecida é isso é isso aí meus queridos vocês gostarem dessa miniatura quiser adquirir ela é da loja ela está saindo no valor de 215 reais olha só que bacana e ela é daquela marca que eu adoro falar adoro falar é boa né que eu amo falar que é muito fácil a pronúncia para mim que é da o L o Wiley o normal acho que é o L mesmo ai eu sou bom para fazer essa pronúncia dessa bela marca é uma beleza mas é isso aí meus queridos então se vocês quiserem adquirir essa tabela miniatura está aí ó olha aí abaixo olha aí ó abaixo na descrição do vídeo vai estar todos os dados da loja tá e os nossos dados também tem o nosso whatsapp quem dera se tivesse temos o nosso instagram o nosso facebook a nossa página no facebook e claro os dados da loja para você estar conseguindo adquirir essa tabela miniatura tá tem o whatsapp tem todas as informações da loja aí abaixo na descrição do vídeo e essa é importante desconto 10 como assim né André falou que viu no canal Mintz.car no pix tem 10% de desconto nessas miniaturas da loja puro hobby olha só um belo desconto aí para quem é do canal tá vendo ó tem vantagem para vocês também aqui ó tá vendo além de a gente conseguir crescer trazer conteúdos diários né todos os dias tem conteúdo aqui nesse canal olha só que show que top e além disso tem desconto para vocês ó 10% em cima aí ó no pix olha só que show de bola o brunão lá da loja tá dando esse desconto para quem é fã inscrito do canal aqui ó Mindz.car aproveita galera olha que top e 5% 5% no cartão de crédito bora lá ver esta bela miniatura em detalhes com vocês olha que bela traseira olha lá ó 230 SL olha que legal carro de época né galera é outro nível olha o escape duplo ali olha essa aqui deve ser o tanque de combustível que legal né galera essa é bem antiga hein ó antigas essa aqui não abre tá pessoal mas ela abre o capô e as portas olha só olha só os pneus aí são bem parecidos da minha que é a escala 1x18 tem vídeo dela aí no canal tá galera olha olha os frizz né olha que bonitona parte da frente e ela abre diferente o capô aqui é bem legal a gente já vai tá mostrando aí para vocês olha que legal por dentro ó ó bem feita hein rapaziada ó acabamento olha lá por dentro que legal olha a entrada de ar olha rapaziada muito bem feitinha galera da escala 1x24 olha muito bem feita hein rapaziada olha e ó olha olha o volante mexendo sabe o que significa isso que ela mexe as rodas né ela esterça a roda né porque mexer ela já mexe normal olha lá esterça as rodas olha que bacana que bela miniatura para você estar adquirindo olha show hein muito show gostei pra caramba show de bola ela tem um retrovisor só ó bacana essa lateral aqui bonita né fala a verdade ó pegar assim de lateral ó vamos abrir o capô ó a roda mexendo ó é tudo livre tá galera pneu de borracha naquele padrãozinho que você já conhece como que abre esse capô olha só ó ó ó de novo hein ó ó é rapaziada o negócio aqui é enjoado ó olha como é bem feitinho aqui ó bonito capôzão hein bonito capôzão hein olha diferenciada ó ó que bacana rapaziada bem feita né fala a verdade é uma bela miniatura para você estar adquirindo ainda para a sua coleção muito bacana mesmo galera esse aqui é um bônus que eu vou colocar para vocês no final do vídeo olha o que chegou aqui na loja puro hobby que bacana galera olha isso olha olha aí pessoal bônus para vocês quem gosta de locomotiva só entrar em contato aqui com a loja aproveita que o brunão falou que é o único lote depois não tem mais aproveita quem quiser aí ó quanto que tá cada uma Bruno uma promoção 35 olha só galera vou até mostrar a cara daí quanto? 35 rapaziada compre o lote inteiro aproveita é muito bonito olha só bem legal hein bônus de algum vídeo que eu nem sei onde eu vou pôr mas vou enfiar esse daqui de bônus hein assistir até o final vai ter essa surpresa é isso aí meus queridos obrigado por tudo e até o próximo vídeo tchau tchau fuuuu tchau